Você quer abrir a sua loja ou seu ponto de venda de moda e não sabe se você abre um e-commerce, ou seja, uma loja online, ou se você abre uma loja física de moda, por exemplo? Você não sabe nem onde abrir a loja física ou a loja virtual? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como definir onde abrir uma loja de moda, seja ela na loja física ou online. E um detalhe crucial que vai economizar muito tempo e dinheiro seu, mas de 90% dos empreendedores ignoram e se dão mal na sua escolha. Vamos lá? Preparados pra isso? Eu sou Andressa Rando, favorito, especialista em gestão de negócios de moda, e nesse canal você encontra toda semana aulas valiosas e sacadas pra você ter um negócio de moda lucrativo. Então se inscreva no canal já pra não perder nenhuma dica ou nenhum vídeo, nenhuma aula dessa, hein? Então vamos lá, se você quer começar a vender moda, um dos maiores dilemas, além, óbvio, do nicho, do público-alvo, do investimento, do número de peças correto, do primeiro estoque, da numeração, do nome da marca, etc., você vai se ver em uma decisão super difícil, que é onde abrir a loja, né? Qual que vai ser o seu ponto de venda que você vai escolher e como abrir essa loja, né? Como colocar esse ponto de venda de pé? Você vai ter várias opções, como tudo na vida, né? Mas hoje em dia, em 2023, o grande dilema é realmente o seguinte, eu abro uma loja física ou uma loja online, ou seja, um e-commerce, ou trabalho com ambos? Como funciona essa dinâmica? Como que eu vou levar o meu produto para os meus consumidores? Eu preciso definir o meu ponto de venda. E uma vez que você escolhe um desses perfis de loja de moda pra você abrir, você tem que levar em consideração uma série de questões, como os custos, como você vai fazer a gestão disso, seja da sua loja física ou da sua loja online, pra vender os seus produtos de moda. Então eu entendo o seu questionamento e você não está errado em refletir muito sobre isso, que é uma decisão extremamente importante. Mas vamos lá, como eu sempre digo, tudo funciona, tá? Então qual que é melhor? Loja física, loja online, aonde que eu abro? Todos dão certo. Eu tenho vários casos aqui de alunos do Moro do Cesso Pro que tem lojas em ruas sem saídas, em locais super afastados, que ninguém vê, ou que trabalham só com Instagram, ou com e-commerce, que vendem muito mais do que várias lojas físicas, em grandes shoppings e galerias comerciais, caras, por exemplo. Então tudo dá certo só quando você faz direito, né? Então aqui hoje a gente vai falar da sua escolha, do seu ponto de venda principal e o que você tem que levar em consideração pra que você possa fazer isso bem feito, pra que essa sua escolha seja uma escolha que te faça feliz, que te traga propósito, pra que você consiga fazer tudo o que você precisa pra que esse seu ponto de venda seja uma loja física ou online, funciona. Então vamos lá, loja online, por exemplo, e-commerce, funciona? Dá dinheiro, Andressa? Sim, sim, dá dinheiro, sim. Pode dar errado? Pode também, se você não se atentar aos detalhes que eu vou falar aqui nesse vídeo. Um ponto que pega todo mundo, e eu não quero que você caia nesse conto, é um que eu vou falar logo mais quando a gente entrar aqui nos detalhes, na comparação entre loja física e loja online. Agora, loja física, tá ultrapassado, Andressa? Devo abrir uma loja física agora que todo mundo tá indo pro online? De forma alguma, inclusive a loja física tem uma super vantagem que a loja online não tem, que muita gente ignora e faz tanto o e-commerce quanto a loja física quebrarem por não saber esse detalhe que eu vou explicar já já aqui pra você. Então, como escolher onde montar o meu amado ponto de venda? Então, vamos pensar o seguinte, eu quero que você reflita sobre tanto a sua preferência pessoal quanto a do seu cliente, por exemplo, tá? Então, eu pergunto pra você, você prefere interagir fisicamente com as pessoas, ter lá um espaço cheiroso, acolhedor, bonito, com interação, ou você prefere mundo digital? Você é bem digitalizado, gosta de tecnologia, etc? Qual que é o seu perfil? Porque, como eu disse, ambos dão certo. O que a gente vai aprender aqui nesse vídeo é o que você tem que levar em consideração, como gerir cada um deles e qual que é a diferença principal de cada um. E aí, a gente tem que perguntar também, e o seu cliente? É um cliente digitalizado? É um cliente que gosta de ir em lojas físicas, de ter um relacionamento com você, de tomar cafezinho na loja, etc? É um cliente que compra por impulso ao passar na frente da loja? Ou é um cliente bem decidido, que sabe exatamente especificamente o que ele quer e vai atrás disso na internet, por exemplo? Então, a gente tem que levar em consideração tanto você quanto o cliente que você quer atender. Geralmente, quando você quer começar um negócio de moda ou você já tem e está pensando em mudar de perfil, talvez mudar o seu ponto de venda, você vai refletir sobre o que você quer levar para as pessoas e também o que essas pessoas querem de você. Não só o que você quer vender, mas o que o mercado está demandando. Isso envolve tanto os produtos como a forma de comprar. Então, quando a gente vai pensar nesses seus clientes, você já pode refletir que tipo de marca esse público consome, aonde que eles compram atualmente. Então, se você for fazer um tipo de produto, como vestido de noivas, por exemplo, a maioria dos negócios de vestido de noiva, eles são presenciais, são lojas físicas, são ateliês. Existem lojas e marcas de noivas online? Existem também. Mas qual que é o seu público? Vai ser um público mais moderno, que não se importa de comprar, às vezes, no e-commerce o vestido de noiva e que vai ter um serviço local, às vezes, de ajuste, caso ela precisa? Ou é alguém que quer vivenciar aquele sonho daquele ateliê com a costureira, com a estilista, fazendo algo ali exclusivo para ela e fazendo todo esse desenvolvimento do vestido na pessoa? Esse é um exemplo clássico, onde a gente consegue ver nitidamente que a gente tem perfis diferentes de consumidores também, tá bom? E mesmo ponto de venda físico, a gente pode desdobrar isso em vários tipos de pontos de venda físico de lojas físicas. Então, tanto numa galeria bem movimentada ou se é um cliente que gosta de ir em shopping, por exemplo, que acaba comprando porque frequenta shopping centers, vai almoçar, vai no cinema, por exemplo, e acaba passando e comprando produto. Ou se é um tipo de cliente que gosta de provar em casa, de receber mala em casa, mesmo que você tenha uma loja física que você trabalhe com um serviço de delivery, de motoboy e etc. Então, a gente tem que entender o comportamento do seu cliente e o que você topa fazer também antes de decidir se a loja online ou a loja física é o melhor formato para você e como fazer essa gestão. Agora, eu vou trazer algumas informações aqui que podem te ajudar a balizar se você tanto faz, se os dois você gosta e quer entender um pouco mais sobre as diferenças aqui e como gerir cada tipo de loja de moda. Por exemplo, segundo o Sebrae, em 2020, que foi o ano que a gente começou a pandemia, houve aquele boom do e-commerce, por exemplo, a participação do e-commerce no varejo de moda global passou de 16% que era antes para 29%. Então, houve um crescimento muito grande. E isso tem impulsionado a maioria das pessoas a hoje só pensar em começar negócios online. Só que, por outro lado, a loja física ainda é o canal principal de comercialização de roupas no Brasil. Nesse mesmo ano de 2020, quando a maioria das lojas físicas estavam fechadas, ainda assim, 74% das vendas eram feitas em lojas físicas. E o que a gente vem vendo, na verdade, é um grande movimento de ambos o digital ou a loja física estarem se unindo. É o que a gente chama de movimento FIGITAL, ou Omnichannel. O que é Omnichannel? É que você vende por todos os canais onde o seu cliente possa estar. Então, ele pode estar se comunicando com você de forma online, seja no WhatsApp ou nas redes sociais, por exemplo. Mas você também tem uma loja física onde ele pode tanto provar, quanto buscar um produto, ou fazer uma troca, ou conhecer você, experimentar algo mais específico que ele queira também. Esse é o movimento que a gente vê se fortalecendo muito desde a pandemia, que agora, mesmo com as lojas abertas, a gente vê, lógico, que o e-commerce envolve tantos produtos como a forma de comprar. Muito embora vários e-commerces também tenham a sua loja física em vários formatos, como eu vou mostrar aqui para vocês algumas opções para você refletir. Agora, o motivo pelo qual muita gente acaba escolhendo ter uma loja online, por exemplo, é um grande equívoco de achar que loja online ou e-commerce não dá trabalho e não tem custo. E isso eu vou te mostrar nesse vídeo. As expectativas também de custo e de trabalho que você tem que investir em cada um desses tipos de loja para você entender bem e não cair nessa cilada. Porque é um grande problema que faz muita gente acabar quebrando porque começa o e-commerce achando que é só colocar lá e que não vai ter nenhum custo. E as pessoas vão magicamente encontrar seus produtos, entrar lá e comprar e você não vai ter os custos de aluguel, por exemplo, que é uma grande falácia. E eu já vou mostrar mais visualmente aqui para você o que você tem que levar em consideração. Mas já comenta aqui. Geralmente, quem vai empreender já tem essa definição do que você quer. Se você quer uma loja física ou online. Então me conta aqui já nos comentários qual das duas vertentes você está se inclinando mais. Qual é a sua preferida? Agora, fazendo esse gancho aí de quem tem uma preferência em ter uma loja online, ou seja, um e-commerce que acha que não vai ter os custos da loja física, eu quero trazer já essa comparação para você entender que tipo de custos você pode esperar de uma loja online e que tipo de custos você pode esperar de uma loja física. Em questão de lojas físicas outros dados do próprio Sebrae por exemplo alguns dos valores estimados para quem vai abrir uma loja de, por exemplo 30 metros quadrados segundo o Sebrae não segundo as minhas pesquisas do Modo de Sucesso Pro fica ali entre 68 mil reais para você abrir uma loja de mais ou menos 30 metros quadrados e mais ou menos 90 mil reais para uma loja de 50 metros quadrados. É claro que esse tipo de valor vai variar de acordo com a sua região as adaptações que você vai fazer para o seu público do seu espaço a decoração da loja se for uma loja de luxo vai custar muito mais caro a decoração e obviamente o tamanho do seu estoque. A gente tem casos por exemplo onde o estoque é naturalmente maior como por exemplo com calçados ou bolsas por exemplo esses dados do Sebrae eles estimam um investimento ainda maior às vezes de por exemplo 120 mil reais para abrir uma loja de 60 metros quadrados. Só que aqui nesses exemplos eles estão levando em consideração uma série de coisas que você só precisaria se preocupar quando você já tivesse um faturamento bem mais alto e que para você começar você não teria esses custos ainda alguns deles que são variáveis como eu vou demonstrar aqui para você agora porém se ilude quem pensa que quando você vai para o e-commerce você não vai ter custo nenhum e agora eu quero mostrar para você aqui as grandes diferenças. Se essas dicas já te ajudaram até aqui já deixa aqui o seu joinha nesse vídeo e aproveita e compartilha com aquela pessoa que está te ouvindo debater sobre isso já faz tempo para vocês decidirem logo de uma vez por todas como e onde vocês vão abrir a sua loja de moda tá bom? Então vamos lá então como e onde abrir uma loja de moda se vai ser numa loja física ou numa loja online vamos pensar nos seguintes pontos aqui então primeiramente uma sala comercial ou um ponto não visível com vitrine por exemplo aqui a gente tem casos de pessoas que tem lojas por exemplo em casa ou alugam uma sala comercial dentro de um prédio comercial ou seja ela tem um espaço físico que sim clientes podem ir lá e mesmo na sua casa se você fizer numa edícula numa garagem num quarto por exemplo você vai ter essa oportunidade de ter esse espaço para receber clientes por exemplo mas não é uma loja que as pessoas vão passar na rua e ver uma vitrine e fazer inclusive uma divulgação através da sua visibilidade na rua por exemplo mas é uma grande solução para quem quer começar e já ter um espaço físico para poder atender seus clientes seja no ateliê ou seja para as pessoas provarem por exemplo é algo que meus alunos do modo de espaço pro quando estão começando tendem a utilizar muito é prático e tende a ser muito mais barato até para você validar como que é essa logística de trabalhar com ponto de venda físico depois a gente tem a opção de uma loja em ponto de rua estratégica com alto fluxo de clientes essa é uma grande sacada para quem entendeu aonde que o seu consumidor aquele produto que você quer vender está se por exemplo você trabalha isso é muito comum com várias marcas brasileiras as lojas Colombo por exemplo tem uma estratégia exatamente assim onde eles têm lojas porque eles vendem ternos masculinos e uma forte estratégia deles é ter lojas físicas em esquinas geralmente ou em ruas movimentadas com vários escritórios ao redor de homens que precisam usar terno então dessa forma mais do que divulgar de repente online as lojas Colombo ou com anúncios em outros lugares que eles também fazem só tendo essa loja num ponto estratégico onde tem um alto fluxo de pessoas com o mesmo perfil do seu cliente comprador já vai na verdade estar economizando muito dinheiro porque a gente acha que com o e-commerce você não tem custo mas como eu vou mostrar já já você tem que levar as pessoas para o seu e-commerce isso tem um custo que é o custo do seu tráfego pago na internet que são os anúncios que você faz então no e-commerce você não paga um aluguel mas você paga para levar as pessoas para lá em forma de anúncios quando eu pago um bom aluguel você pode até nem precisar de tráfego pago porque as pessoas naturalmente já estão passando ali no dia a dia delas e um público extremamente qualificado para o seu produto a próxima opção que vocês podem trabalhar é o que a gente chama de pop-up store isso é uma loja temporária isso acontece muito com lojas que vendem produtos de natal por exemplo vocês vão ver que quando chega lá novembro outubro, novembro já várias lojas que estavam fechadas em shoppings ou em galerias por exemplo eles se abrem temporariamente para lojas que vão vender só produtos artigos de decoração de natal depois que passa o natal essas lojas fecham e elas voltam novamente lá no outro ano isso acontece também com páscoa e alta temporada por exemplo no verão é muito comum que marcas e grandes lojas grandes varejistas a gente já viu isso acontecer com a das Lu por exemplo e várias outras marcas que querem estar por exemplo lá em Trancoso na temporada no alto verão ou se você tem uma coleção de férias de resort por exemplo você pode fazer uma loja temporária neste local nesse resort nessa região onde o seu público está uma aluna minha do modo de acesso pro faz justamente isso absolutamente todos os anos na temporada onde ela identifica que o público ou comprador está naquela região de férias e aluga por apenas dois, três meses seja uma loja física ou aqueles quiosques que a gente vê em shopping também que são fáceis e baratos de montar dependendo do seu tipo de produto é muito comum esses quiosques funcionarem tanto para cosméticos como a gente vê mais para acessórios então a gente vê com joalheria com relógios com ótica produtos mais leves que não precisam experimentar bolsas acessórios em geral geralmente produtos que você não precisa experimentar funcionam muito bem com quiosques e um grande exemplo disso é as havaianas que tem tanto pontos de venda em lojas de verdade com as paredes etc mas também tem vários quiosques porque as pessoas já sabem o número que elas causam de havaianas ou ela tira o sapato ali e experimenta a havaiana e já pode levar é um formato de venda extremamente bem sucedido altamente lucrativo muito utilizado também por marcas como a Chili Beans por exemplo e outras marcas de acessórios como joias em aço e por aí vai então essa é uma ótima alternativa para você que às vezes quer testar como seria para você ter um ponto de venda físico esse formato da Pop-Up Store também é utilizado por quem tem e-commerce e quer testar como é que seria essa interação com seus clientes então muitas marcas ou lojas que começam vendendo muito bem no online as pessoas começam a demandar que querem conhecer querem pegar o seu produto em vez de você se comprometer às vezes com um aluguel de um ano um contrato mais longo algo mais caro uma decoração mais de longo prazo é possível também você fazer esses testes com Pop-Up Stores em quiosques ou em pontos ali temporários que são mais baratos para você sentir o mercado ver como isso funciona e fazer o nosso famoso MVP que é o seu mínimo produto viável no caso o seu mínimo produto viável sendo este novo ponto de venda que você vai explorar outro exemplo de loja física são os shoppings as galerias comerciais etc como eu estava explicando para vocês antes a questão do aluguel versus eu ter um e-commerce porque daí eu não pago aluguel esse é um outro excelente exemplo o que o shopping faz na verdade por que a gente paga mais caro em um aluguel em ponto de venda num shopping por exemplo porque o shopping ele é responsável justamente pelo tráfego por trazer as pessoas qualificadas para comprarem ali na sua loja as estratégias de marketing de um shopping é para justificar que você está pagando um aluguel mais caro por estar lá então qual que é a vantagem de eu estar num shopping em vez de estar numa loja física na rua por exemplo quando eu estou no shopping eu tenho a questão da segurança que é muito importante principalmente aqui no mercado brasileiro ar-condicionado também estacionamento restaurante cinema outras lojas de entretenimento e tem todas aquelas ações que eles fazem né coloca lá o papai noel coloca lá brinquedo para criança etc isso tudo é o shopping fazendo de tudo para que as pessoas queiram simplesmente passear no shopping sem necessariamente ela levantar de manhã e achar que ela quer comprar algum dos produtos que você vende e ao entrar nesse shopping ela vai passar na frente da sua loja vai ver o seu produto a sua marca etc isso é tráfego exatamente o nome que é utilizado para anúncios digitais para levar pessoas para e-commerce e quanto melhor o shopping melhor é o tráfego principalmente qualificado então cada um dos shoppings eles tem um perfil muito claro das lojas que eles querem lá e do público que eles precisam atrair então vocês vão observar que determinados shoppings só tem lojas de luxo por exemplo você não vai ver lojas mais populares lá naquele shopping igualmente quando você vê um shopping mais popular você não vai ver uma Chanel uma Louis Vuitton lá naquele shopping por mais que tenha muita gente comprando lá naquele shopping eles buscam focar em um tipo de público específico para que você consiga atrair um público qualificado que vai comprar todos aqueles tipos de produto e que as lojas sejam similares no seu público-alvo também então isso é uma grande vantagem é por isso que a gente paga mais caro para estar em shoppings ali assim como galerias comerciais mesma questão das lojas Colombo que eu falei para você então tem muito sucesso tem muitos alunos que tem muito sucesso em galerias comerciais quando elas tem produtos totalmente adequados para aquele perfil de público que está passando ali todos os dias então quais seriam os prós e os contras aqui da loja física a gente já pincelou em alguns deles mas vamos dar uma olhadinha aqui então o primeiro deles e o mais importante da loja física é que tem uma maior conversão sim, isso mesmo muita gente que tem e-commerce e não está girando vendas aqueles produtos até talvez funcionariam se eles estivessem em uma loja física onde a gente tem uma oportunidade de contato muito maior com o nosso cliente então enquanto um e-commerce ele tem um ótimo e-commerce ele vai ter uma conversão que varia ali entre 0,5% a 1,5% no máximo ali dos visitantes únicos daquele site ou seja para cada 100 visitantes únicos do site eu consigo fazer uma venda faço uma conversão essa conversão em loja física ela gira em múltiplos dois dígitos às vezes de 20% até 40% dependendo do atendimento aí da sua loja então com isso você consegue ter um atendimento de muito mais qualidade já no e-commerce você precisa levar muito volume de pessoas lá para o seu e-commerce é aí que entra o tráfego pago que é direcionar esses anúncios para as pessoas verem os produtos e clicarem e entrarem no seu site a questão é que quando ele entra no site é uma coisa bastante impessoal normalmente a não ser que você siga as dicas que eu vou deixar aqui nos cards para você ter um e-commerce de moda de sucesso ou essas dicas aqui sobre atendimento que a gente consegue passar também para o e-commerce geralmente uma experiência mais fria ele entra lá ele não sabe que tem alguma pessoa ali do outro lado ele vai olhar gostou ou não gostou ele pode ir embora facilmente já na loja física você consegue criar um rapor muito melhor nesse atendimento é por isso que a conversão é muito maior então a maior vantagem da loja física comparada com a loja online é a conversão que é muito maior em vendas depois a gente tem consequentemente uma maior conexão e relacionamento com o seu cliente é óbvio que você vai conseguir sentir muito mais também o feedback dos seus clientes muitas vezes com o e-commerce você fica ali sem saber porque não está vendendo você não tem esse contato com o seu cliente esse feedback às vezes você precisa pagar ou dar um cupom para ele preencher alguma pesquisa etc quando você está na loja física você já tem isso ali imediatamente o próprio cliente já passa esse feedback ali através dessa conexão que ele já gerou com você ali naquela conversa naturalmente as pessoas vão falar ah não gostei disso por causa da cor não gostei dessa calça porque não vestiu bem em mim etc esse sapato é desconfortável etc você consegue colher esse feedback muito mais rapidamente isso é muito valioso para inclusive corrigir as suas compras ali no futuro e resolver esses problemas de estoque então no e-commerce você fica muito mais no escuro muito mais sozinho ali sem saber o que está acontecendo depois a gente tem obviamente um espaço de trabalho definido para o seu estoque para os seus funcionários isso aqui é muito importante porque muita gente reclama dessa questão de vou começar a vender online eu tenho um e-commerce e dali a pouco a sua casa vira um grande centro de distribuição tem estoque para todo controlado se você tem criança cachorro, gato está tudo andando em cima do estoque vira aquela confusão o pessoal que mora com você começa a reclamar e você acaba misturando muito também o trabalho com a sua vida pessoal então quando a gente tem um ponto de venda físico lembre-se que tem a opção inclusive de você ter uma salinha comercial coisas mais fáceis que não precisa ser uma lojona você tem essa opção de você ter um lugar que você vai trabalhar e a hora que você termina você fecha a porta você volta para casa está tudo lá guardadinho e a sua casa é a sua casa é o seu trabalho é o seu trabalho além disso não se esqueça que mesmo tendo um e-commerce você precisa de um espaço para fazer as suas fotos para fazer os vídeos reels stories etc e para armazenar todo o seu estoque para organizar tudo isso então a gente vende produto físico necessariamente alguma coisa de espaço físico você vai ter que ter então o seu ponto de venda físico ele já serve para isso também agora já as desvantagens da loja física a primeira é que você ainda vai precisar do digital sim existem muitas lojas de rua física que conseguem atrair os clientes aí só por estarem no lugar certo ali né com os consumidores corretos mas a pandemia como a gente já viu aqui alguns dados no início desse vídeo já veio aí para mostrar que a gente precisa ter outros pontos de comunicação com o nosso cliente isso só se reforçou com a pandemia então hoje mesmo que você tenha uma loja física você vai acabar também fazendo vendas online você vai se comunicar pelas redes sociais é bem possível que você tenha um site também mesmo que esse site não seja um e-commerce que as pessoas possam comprar por lá você tendo um Instagram você tendo seu WhatsApp disponível você vai estar em contato com esse mundo digital também inclusive para levar as pessoas lá para a loja então não pense que tendo a loja física é suficiente que as pessoas vão magicamente acordar de manhã e decidir passar na frente da sua loja pegar o carro ir lá para conhecer você a gente vai ter que fazer todo um trabalho que envolve hoje as comunicações digitais também para levá-los para lá você tem essa opção da malinha para o cliente também quando você tem uma loja física esse processo logisticamente se torna um pouco mais fácil normalmente as clientes topam devolver para você ou passar lá buscar por exemplo se você só tem o e-commerce dependendo de onde você está você vai ter que contratar um serviço de motoboy por exemplo então quando você tem a loja física você tem esse espaço tanto para organizar essa malinha para fazer isso junto com o seu cliente quando ele trouxer a devolução e etc e é algo que ainda funciona é aqui que a gente já começa a ver essa migração entre a loja física e a loja online onde tudo está acontecendo meio que simultaneamente então por mais que você tenha a loja física ainda vai ter essa experiência de ter uma certa logística caso você vá trabalhar sim ou não com essa opção das malinhas que também é uma uma prática que ficou muito em voga durante a pandemia e que acabou permanecendo para várias lojas físicas também e aí lógico que a gente tem um maior custo sim inicial tá então não no longo prazo como vocês vão ver aqui eu vou falar já dos custos do e-commerce mas você teria que fazer uma mínima decoração dessa loja de repente você tem que colocar um depósito para esse aluguel e se você vai começar um e-commerce da sua casa você não precisa nem decorar onde você vai guardar esse estoque talvez você precise montar uma parede bonitinha ali para você fazer os seus stories os seus vídeos mas você consegue começar com um custo relativamente mais baixo nesse início e tem essa questão da segurança que não é um problema só da loja física mas no caso da loja física a segurança envolve obviamente roubo furto então você precisa ter um sistema de alarme grade o que quer que você utilize ali câmeras de segurança etc porque você vai ter um valor alto investido e já aconteceu com muitos alunos meus e a gente deu a volta por cima com isso infelizmente mas ocorreu já vários roubos de produtos de marcas às vezes você trabalha com marcas famosas esse risco existe das pessoas entrarem e roubarem seu estoque para eles próprios venderem mal sabem o que vem por aí que eles vão ter que fazer tudo isso depois mas eles conseguem colocar muito mais barato obviamente porque eles não pagaram por esse estoque então é uma questão bem importante além dos seus equipamentos também que normalmente se isso estiver na sua casa ou em um lugar num centro de distribuição de e-commerce que não é tão visado que as pessoas passam na frente e não conseguem ver o que tem dentro você tem um pouco menos de risco ali naquele caso agora vamos para a loja online o que a gente tem que considerar quando a gente fala de loja online aqui então primeiramente a gente tem que entender que você pode sua loja online ela pode ser um site pode ser um e-commerce formal que é aquela www.sualoja.com.br mas não precisa para vender online você não precisa necessariamente de um super site boladão aqui você pode começar só com as redes sociais e com o whatsapp também eu tenho vários vídeos aqui no meu canal para te ajudar com isso para você iniciar usando só as redes sociais por exemplo inclusive o whatsapp milionário da moda um curso que eu tenho completo com as melhores técnicas para você vender só assim só usando as ferramentas gratuitas que você já tem à sua disposição vou deixar o link aqui na descrição para você e uma outra possibilidade é o que a gente chama de marketplaces marketplaces tem as suas vantagens e desvantagens o que é marketplace marketplace é como o Mercado Livre a Magalu a Dafit por exemplo o Elo 7 são alguns dos marketplaces que a gente pode pensar quando a gente vai vender produtos de moda os americanas.com também etc o que é um marketplace é um espaço onde a americanas.com por exemplo ou o Magalu ou o Elo 7 por exemplo o Elo 7 ou o Mercado Livre eles não vendem nenhum produto eles mesmos agora eles tem lá a sua própria loja o Amazon por exemplo mas ele é fundado na ideia que todos nós podemos vender através daquela plataforma então todos os produtos e os vendedores são diferentes ali naquele mesmo espaço e de novo qual que é o trabalho do marketplace é como um shopping é levar tráfego para lá então se você tem um e-commerce o seu site mesmo que é aquele primeiro ponto que eu trouxe ali e você não está tendo muitas visitas lembra que eu falei que o e-commerce é um jogo de números você tem que ter volume levar muitas pessoas para esse e-commerce porque a conversão é bem baixinha e aí você acaba não convertendo venda suficiente porque você não consegue levar gente suficiente quando você vai para o marketplace você vai se impressionar e ver que vai sair bastante venda porque tem muito mais volume de gente então entram milhões de pessoas nesses marketplaces todos os meses e como a conversão mesmo que ela seja baixa você tem um volume muito grande de gente lá você acaba convertendo a desvantagem do marketplace normalmente são os custos que já começam os nossos custos aqui do e-commerce esses marketplaces podem cobrar entre 10, 15% até 30% de taxa sobre o valor da venda que você realizou ali então dependendo da sua margem de lucro do seu markup você pode acabar só empatando no zero a zero e não sobrar quase nada para você ir tendo um trabalho danado para adequar suas fotos etc para subir lá e fazer essa logística como eles orientam então essa é uma grande desvantagem aqui do marketplace eu pessoalmente não recomendo eu só utilizei marketplaces na minha carreira em marcas e varejistas que precisavam ou com os meus alunos eu só recomendo quando a gente precisa desovar algo em grande volume que foi uma compra completamente errada que a gente já utilizou de todas as técnicas possíveis já reduziu ao máximo aquele estoque e é realmente para refugio coisa que você não quer mais no seu negócio aí você vai ter uma atração mais rápida de venda em marketplace que também tem um perfil voltado mais para oportunidades e produtos mais baratos e não necessariamente para produtos diferenciados exclusivos etc o cliente que está procurando um produto realmente diferenciado de uma marca específica de uma nova coleção ele vai normalmente para o site da marca ele tende a não comprar em marketplace o que está no marketplace geralmente é saudão é coisa de temporadas anteriores etc aí ele pode funcionar mas para você construir o seu negócio do zero em um marketplace não é a minha primeira opção depois a gente tem obviamente como eu já citei que as redes sociais e o whatsapp você vai utilizar as redes sociais que são gratuitas criando conteúdos e demonstrando seus produtos para atrair os clientes compradores engajar uma conversa ali levá-los ao whatsapp para avançar nessa conversa e fechar a venda isso é uma loja online você vai estar vendendo de forma remota mesmo sem ter site e é isso que eu ensino no meu curso o whatsapp melhorar da moda que eu vou deixar na descrição aqui caso você tenha interesse em se aprofundar mais nessas técnicas e agora vamos para os prós e os contras da loja online que eu prometi aqui para vocês então o primeiro pró é que você pode trabalhar de casa quantas pessoas aqui tem criança pequena em casa não gosta de sair de pegar carro mora em cidades que tem muito trânsito etc e com o e-commerce e a loja online sim você pode trabalhar na sua casa se ainda der certo se você tiver o espaço necessário para fazer o seu trabalho ali a próxima vantagem é que você tem como eu já expliquei um menor custo inicial ali né você não precisa decorar uma loja de 50 metros quadrados isso tudo tem um custo obviamente marcenaria os provadores etc e outra para você começar numa loja física dependendo do tamanho dessa loja física você precisa até de mais estoque para você começar porque você não pode deixar a loja vazia já no e-commerce quando você começa de repente só nas redes sociais ou com o e-commerce pequeno você não precisa ter tanto volume de estoque assim porque você vai focar só naqueles produtos que aparecem na sua vitrine ali dos seus stories dos seus destaques etc e que tende a ser menos produto do que a gente tem por exemplo em uma loja de 150 metros quadrados e uma outra grande vantagem é a questão do horário você pode fazer o seu horário na sua rotina por exemplo se você tem uma loja em shopping meu amigo o seu horário vai ser bem complicado porque as lojas tem que estar necessariamente abertas durante o horário de funcionamento do shopping então tanto para a sua equipe os vendedores que você vai contratar etc você vai ter que trabalhar com escala vai ter que trabalhar em feriados vai ter que estar lá no domingo no sábado etc então é uma escolha que pode pesar apesar de um shopping um bom shopping bem movimentado obviamente gerar muitas vendas ou se você abre na rua por exemplo por mais que você não tenha a restrição dos horários do shopping por exemplo ainda assim não é legal dia abre dia não abre as pessoas perdem o hábito de ir ali na sua loja física também então a constância e a regularidade de ter que abrir e fechar naquele horário é algo que você não tem na loja online isso é uma grande vantagem agora desvantagens aqui da loja online é o que ninguém sabe é o que todo mundo erra lembra que eu falei para vocês que eu ia dar uma dica aqui que ia te salvar desse grande mal o maior erro que as pessoas cometem quando elas escolhem é que vou abrir a loja online é dizer que ele dá menos trabalho o trabalho da minha casa e não tem o custo da loja física eu já pincelei várias questões aqui que vocês tem que se atentar como o tráfego que a gente vai falar aqui mais para frente também mas dá muito trabalho sim como eu disse quando você tem uma loja física você está naturalmente na frente das pessoas as pessoas naturalmente vão ver aqueles produtos você pode conversar com elas dependendo da onde for a sua loja física e no online isso é muito mais difícil então criar conteúdos que engajam realmente chegar nas pessoas as pessoas conseguirem ver esses conteúdos no tiktok no instagram nas redes sociais inclusive ler as suas mensagens do whatsapp isso tudo é um grande desafio que vai demandar muita técnica técnica de escrita técnica dos roteiros dos seus vídeos da filmagem que você faz então dá bastante trabalho e uma vez que você consegue se conectar e conversar com potenciais clientes você ainda tem que fazer essa venda fazer esse atendimento sem ela conseguir provar então muitas vezes você vai ter que medir a peça medir novamente passar essas medidas para o seu cliente de formas diferentes você talvez tenha que vestir essa peça fazer vídeos para o seu cliente entender como que ficam esses produtos no corpo dele você vai ter o trabalho das devoluções que são muito mais altas quando a gente fala de e-commerce ou loja física justamente porque a pessoa não conseguiu provar é um direito do consumidor conseguir devolver gratuitamente a peça que comprou em e-commerce justamente porque ela não consegue provar então muitas pessoas compram a mais para experimentar e devolver o resto então isso tudo envolve bastante trabalho então se você ia escolher a loja online porque não dá trabalho já não faça isso escolha a loja online por esses outros pontos que a gente está falando aqui que você pode fazer seu horário você pode trabalhar de madrugada e os outros pontos que eu já citei aqui que são a grande diferença mas leve em consideração que a sua conversão vai ser menor você vai ter custos também muitas vezes o seu custo em tráfego que é o que eu ia citar aqui ele é similar a um custo de um bom aluguel ou seja se eu tenho um site que não está vendendo é porque eu preciso fazer tráfego pago para validar se esses produtos chegando nas pessoas eles ainda não estão vendendo e normalmente via de regra o custo que a gente investe num aluguel em uma loja para fazer aquele determinado número de vendas é bem parecido com o custo do tráfego com a diferença é que o custo do tráfego pago do anúncio online ele tem crescido muito mais rapidamente do que o custo de aluguel de imóveis físicos então fica essa dica aí também para você não cometer esse erro achando que o tráfego é mais barato e aí acabar numa grande furada onde você tem esse estoque todo ali e você não está conseguindo levar gente para o seu site nesse caso às vezes é até mais barato dependendo da cidade que você está alugar uma loja que em várias cidades a gente ainda consegue pontos de venda muito bacanas por menos de dois mil reais três mil reais isso existe em várias cidades do Brasil e que você consegue fazer muito mais vendas do que no e-commerce depois a gente tem um outro ponto que é uma leve desvantagem que eu já citei aqui que é essa questão da logística então você vai ter que embalar você vai ter todo o custo com as caixas com a embalagem levar nos correios ou no seu parceiro logístico e você vai ter que pensar e considerar também o que você vai fazer com relação a essa logística reversa que eu estava falando aqui que é o direito do seu consumidor de devolver isso isso também envolve um custo e para baixar as devoluções é um grande trabalho que a gente tem no e-commerce de demonstrar esses produtos da melhor maneira de forma que ele compre já com muito mais assertividade e evite as devoluções você vai ter que levar isso em consideração também um outro ponto que é uma desvantagem do e-commerce da loja online é o atendimento você não consegue um rapor tão bom aqui na loja online quanto você tem obviamente numa loja física como a gente já falou antes e eu coloquei que também tem problemas de segurança aqui se você achou que o problema de segurança era só em loja física se engana também hoje existem muitos casos de hackers que sequestram o seu site roubam toda a sua lista de clientes entram no seu gate de pagamento e sacam o seu dinheiro que está lá por exemplo então você vai sim ter custos e ter que investir na sua segurança da sua loja online também e aí então para um resumo para a gente finalizar aqui os prós e contras dos custos da sua loja física verso online então sim na loja física a gente vai pensar em aluguel mas obviamente como a gente já falou lá na loja online você vai ter que pensar no seu tráfego para levar as pessoas e normalmente esse custo aqui é similar também a gente vai ter que pensar na decoração na limpeza na manutenção da sua loja física mas na loja online a gente vai ter que pensar em todas as suas ferramentas o seu e-mail marketing você vai ter que decorar esse e-mail marketing também né deixar ele bonitinho vai ter todo um design por trás disso as automações que você vai utilizar o seu gateway de pagamento por exemplo isso vai estar na manutenção e na estrutura física da sua loja e do seu site também como que você vai receber os pagamentos por cartão por pixie etc né a gente falou dos sistemas de segurança digital agora pouco que você tem também na loja física na loja física por exemplo você tem que pagar pelas músicas que você deixa rodando ali no fundo senão você pode tomar uma multa a não ser que você ligue o rádio mesmo daí o rádio tem propaganda você tem que ficar trocando de rádio o tempo todo então esse é mais um custo que a gente tem ali mas a sua loja online você vai ter que estar constantemente investindo em fotos e vídeos e produção de conteúdo e você vai precisar de ajuda de profissionais para editar tudo isso subir isso tudo para você porque é bastante trabalho também e lógico na loja física você também tem que pensar nos seus custos de divulgação mas o que todos tem em comum e que você não vai poder fugir disso é que os custos principais vão ser o seu estoque que você vai pensar e para isso você tem que se capacitar para fazer o investimento correto nos seus estoques você vai ter as suas despesas fixas então seja o seu aluguel ferramentas que você utiliza que você paga o mesmo valor todo mês e as despesas variáveis como as comissões se você tiver já equipe de vendas as comissões do seu próprio gateway de pagamento ou maquininha do cartão os seus impostos água, luz, etc todas essas despesas variáveis que você vai ter que pagar todo mês e o marketing que vem em forma de várias iniciativas que você pode ter tanto de eventos em loja física como os próprios anúncios as fotografias os vídeos que você for fazer isso tudo se aplica a ambos então deixei você com várias reflexões para você decidir com base na realidade e não simplesmente cometer aquele erro de achar que a loja online não tem custo nenhum e é muito mais fácil acabar se quebrando por aí mas como eu estava dizendo antes para abrir essa loja seja física ou online a base de tudo são os seus produtos os seus estoques e para tudo isso se encaixar você precisa aplicar essas técnicas na ordem correta senão você vai quantificar isso tudo errado e a sua loja ou vai ficar abarrotada esquisita de cheio de produto aleatório ou não vai ter produto suficiente para encher ela ou o produto vai acabar não tendo nada a ver com a loja com o ponto de venda com os clientes com os preços e essa distribuição também seja no seu e-commerce nas suas redes sociais vai ficar extremamente confusa e cliente confuso não compra e sem estoque não tem venda então para isso eu gravei um outro vídeo para te ajudar que vai ser a base para você realmente botar de pé a sua loja física ou online onde eu vou te mostrar melhor como estruturar todos esses passos fundamentais para você não só abrir uma loja mas estruturar um negócio de verdade segue aqui para o vídeo e aí e aí